o molho de tomate quase profissional e bem preguiçoso aqui vou usar cebola alho cenoura e tomate vamos tirar esse onde fica o cabinho do tomate e vamos colocar em uma panela com água eu vou picar a cebola e o alho e picar as cenouras e botar e folha de louro e vamos botar para cozinhar assim que cozinhar a cenoura principalmente o tomate muito rápido e a cebola do alho também vamos tirar as folhas de louro e vamos bater no liquidificador vamos colocar muito pouca água e principalmente a cenoura o alho e a cebola não coloque todo o tomate de uma vez e cuidado para não explodir é perigosíssimo você se queimar nessa hora bem batemos a primeira vez e agora adicionamos o restante dos tomates e se sobrou um alho e cenoura colocamos também e bater muito bem muitas pessoas não gostam de passar na peneira mas eu gosto de passar para tirar se fica um pouquinho de semente não sobra quase nada vocês vão ver raspamos bem a peneira para tirar todo o molho e aí está o molho de tomate como vocês viram eu não procuro nada de açúcar nada de sal nada de azeite nada de nada é só tomate puro molho de tomate e agora a gente vai levar ao fogo para dar uma engrossada para sair um pouco do excesso da água né e quanto mais tempo você deixar mais grosso vai ficar aqui a minha intenção é para fazer molho de tomate então vou deixar apurar muito bem esse é o ponto que eu gosto e muito importante se você for usar no mesmo dia a corrigir o sal né agora é hora de corrigir o sal se quiser por um pouco de azeite mas também mas o mais importante se você for congelar o que você tem que fazer se for usar agora sem problema está pronto para usar se for congelar você pode dar um choque térmico você coloca uma bacia com água e gelo e coloca o molho de tomate e vá mexendo até esfriar o molho de tomate completamente dá um choque térmico e para isso você basta ver com a mão no fundo isso aí no fundo você vê tá friozinho pronto está pronto seu molho de tomate espero que você tenha gostado até a próxima até a próxima